Escuta o que eu tenho pra te dizer, Deus nunca te desamparou, Deus nunca te deixou, Ele nunca te deixou órfão, Ele está contigo todos os dias da sua vida, Deus te ama, você é muito importante pra Deus, você é menina dos olhos dEle, você é filho, filha, herdeiro, do Criador dos céus e da terra e de todo o universo, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que marcou um encontro conosco nessa hora, por isso nós estamos aqui pra mais uma noite de oração e eu tenho certeza que Ele quer te tocar profundamente, hoje, nessa hora, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai cumprir promessas na sua vida, sabe por quê? Porque você é especial pra Ele, Deus tem propósito pra cumprir grandiosos na sua vida, creia, acredita, Ele é fiel, vamos falar com Ele? Vamos orar? Coloca toda a sua ansiedade, todas as suas dúvidas, preocupações diante da presença do Senhor, Ele disse, Vinde a mim os que estás cansados e sobrecarregado e eu vos aliviarei, tem paz, tem alívio, Deus quer arrancar esse jugo, esse fardo, esse peso, essa apreensão que te envolve agora, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres e Ele é o caminho, a verdade e a vida e quem está em Deus, quem vive em Deus, está seguro, guiado, protegido, abençoado, porque debaço das suas asas, Ele nos guarda, Ele nos protege, a mão do Senhor te cerca, por onde você for, por onde você passar, Ele está sempre contigo, Ele disse, ainda que a sua mãe te desampare, te rejeite, que é praticamente uma coisa impossível de uma mãe abandonar o seu próprio filho, o Senhor disse, eu jamais te desampararei, eu jamais te abandonarei, eis que estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, você não está sozinho, você não está sozinha, o Espírito de Deus habita dentro de você, e é Ele que te consola nessa hora, é Ele que traz o refrigério para a sua alma, eu quero orar por você, e o gozo, a plenitude, a alegria, o amor de Deus vai te inundar de uma forma sublime, majestosa, gloriosa, Deus quer ver você sorrindo, Deus quer ver a esperança, a vida dentro de você, porque é de dentro para fora, então creia, que as cachoeiras, as fontes, que vertem do trono da graça de Cristo Jesus, vão inundar o teu coração, arrancando essa tristeza, essa dor, essa mágoa, essa depressão, essa angústia, esse sentimento de abandono, de rejeição, que está dentro de você, Deus está contigo, eu estou sendo profeta de Deus nessa hora, Deus não abandona quem tem compromisso com a sua palavra, e Ele sabe que você teme, que você ama, a palavra de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, por isso que você clicou, por isso que você clicou e está assistindo esse vídeo até agora, sabe por quê? Porque o Espírito Santo te trouxe para falar para você, eu te amo, você é muito importante para mim, a sua vida é preciosa, é valorosa, acredite, acredite nessa noite, Deus está com você, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, para salvar, mas Deus tem os seus escolhidos, e quando Deus escolhe, quando Deus separa uma pessoa, para entregar um propósito grandioso, não tem homem, não tem situação, não tem inimigo, não tem dificuldade, que possa parar o agir de Deus, ah, Deus tem propósito na tua vida, Deus tem projeto com você, se o seu coração bate, se pulsa ainda nas suas artérias, nas suas veias, o sangue, acredite, Deus tem muita coisa para concretizar e fazer nos seus dias, tem projeto de Deus para a sua casa, tem projeto de Deus para a sua vida, se você está vivo, se alegre, cante o hino da vitória, só o Senhor é Deus, porque é o que Ele vai fazer, o que Deus vai fazer na sua história, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, na eternidade, na glória, e aqui nessa terra, o melhor de Deus, o melhor do Senhor, ainda está por vir na sua vida. A Bíblia relata a história do apóstolo João, João era tão chegado com Jesus, veja que as multidões cercavam Jesus, 70 eram os discípulos chegados, que estavam sempre por volta, estavam sempre ali ouvindo, absorvendo as mensagens do Senhor Jesus, mas Jesus escolheu a 12, 12 apóstolos para levar a sua palavra, o id, as boas novas, dos 12, 3 eram mais chegados, você se recorda? Pedro, Tiago e João, e João, João amava tanto o Senhor Jesus, a ponto de reclinar a sua cabeça sobre o seu ombro, sobre o seu peito, sabe, Deus conhece o que está dentro de você, a sinceridade, a amor, mas você está pensando, estou só, rejeitado, aflito, desesperado, não tem ninguém que clame, que ore, que busque uma direção do Pai para a minha vida, qual o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, sabe, você vai ver ao longo da história bíblica, toda a perseguição, tudo o que os apóstolos passaram, mas na cruz, na crucificação, João estava ali com Maria, Jesus apontou para ele com o seu olhar e com a sua boca disse, filho, aí está a sua mãe, mulher, aí está o seu filho, Deus entregou uma missão para João, cuidar de Maria, e a Bíblia diz que a partir daquele momento, a partir daquele dia, ele cuidou de Maria, sabe, Deus não desampara os seus, você que já viveu projetos de Deus, você que já serviu muito a Deus, você que tem colocado o seu tempo na presença do Senhor, a honra vai chegar, o cuidado de Deus vai chegar, Ele não te desampara, Ele não te deixa só, Ele não nos deixa órfão, vai chegar um tempo de restituição, vai chegar o tempo que Deus vai estender a mão e operar o milagre, você precisa crer, você precisa confiar, João foi preservado na ilha de Pátimo, e Deus entregou a revelação do apocalipse para ele, ele viveu experiências sobrenaturais, transcendentais, ele viu a glória de Deus e tudo o que estava por vir, confie em Deus, continue acreditando, continue amando ao Senhor, com todo o seu coração, porque Deus, Deus vai te levar para um próximo nível, o nível de confiança, de maturidade espiritual, o nível de amor, o nível de experiências no mundo espiritual, a fim de Ele te mostrar o cuidado dEle, a mão dEle, o agir dEle, o favor dEle na tua vida, Deus está me levantando nessa hora para te dizer, eu te amo, eu estou contigo, eu nunca te rejeitei, eu nunca te desampararei, porque estarei contigo até a consumação dos séculos. Vamos falar com Deus? Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir a sua inscrição, se inscreva no canal, clica também no sininho de notificação em todas, para você receber todas as mensagens, quando nós estivermos orando aqui no YouTube, já deixa também o seu like, o seu gostei, o seu joinha e coloca a frase, Deus não me desampara. Coloca essa frase aí nos comentários, Deus não me desampara. Vamos falar com o Pai? A Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, muito obrigado pela sua infinita misericórdia, graça, pelo teu amor, pela tua compaixão, pelo teu sangue vertido naquela cruz, naquele madeiro, por nos livrar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do teu amor. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pela confiança, pela tua presença, pelo Consolador, pelo teu Espírito Santo que está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado pelo entendimento, pela vida, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, pela tua presença, por toda sorte de felicidade, de alegria, de livramento, de escape, pela tua mão que nos cerca. A Deus, muito obrigado por essa palavra, porque o Senhor está falando com os seus filhos, que tamanho é o seu amor, que eles possam acreditar, crer, confiar e perseverar até o fim, estando unânimes em oração, em súplica, em dedicação, juntos, ligadinho com o teu reino, com a tua vontade, conforme o teu querer e os desígnios da tua palavra. Traz uma confiança, um fervor, uma esperança, intrepidez e ousadia, alegria do teu Espírito para que eles possam sonhar, acreditar e ver o melhor de Deus se concretizando dia após dia. A Deus derrama toda a rica sorte de bênção na vida do teu povo. Eu quero abençoar a noite do teu servo, da tua serva, de todas as nossas ovelhas, daqueles que nos acompanham. E cada pedido, na oração, meu Pai, atende, refrigera a alma, tira a apreensão, a dúvida, o medo, o desespero, a angústia, a amargura, a depressão, o sofrimento, entra com provisão na área que ela necessita, aonde ele espera, meu Pai, aonde ele tem depositado a confiança, crendo, orando, sendo determinado, aplicado na tua palavra, em jejum, em oração, em nome de Jesus, meu Pai, em obediência, a Deus traz a honra, a dupla honra, o milagre, abre portas, restitui, traz de volta aquilo que foi perdido, meu Pai, traz alegria do Espírito Santo, mas um gozo, um gozo sobrenatural, que eles venham cantar, jubilar, te adorar pela fé. Ainda que o milagre não aconteça agora, meu Pai, que eles já comecem a adorar, a glorificar, pela fé, por tudo aquilo que está vindo, porque eu creio que o melhor do Senhor está por vir. O Senhor não dorme, o Senhor trabalha, e o Senhor tem trabalhado na vida dos seus. O Senhor tem aperfeiçoado os nossos passos a cada dia no nosso cotidiano, para experimentarmos a sua boa, perfeita, agradável vontade. Então honra ao teu povo. Ah, meu Deus, honra a atitude de fé e de confiança, porque eles estão aqui no canal, perseverando, crendo, depositando, meu Pai. As suas súplicas, os seus desejos, faz justiça, meu Pai. Honra, meu Pai, a vida econômica, financeira, material. Abençoa essa família, esse negócio, esse trabalho. Ah, meu Deus, são tantos os desejos dos nossos corações, mas o Senhor sabe de tudo aquilo que necessitamos. Mas nós colocamos para fora toda ansiedade, medo, apreensão, dúvida. Pedindo socorre-nos, ó Deus. Atende-nos, Senhor. Livra-nos do homem mau, do perigo, das obras das trevas, da inveja, do olho gordo. Livra-nos, meu Pai, de toda e qualquer retaliação e obra contrária à tua vontade. Levanta a vida do teu povo, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro nessa oração da noite, algo novo para a sua vida. O amor de Deus, o consolo, a presença viva do Espírito Santo. Seja cheio, cheia do Espírito Santo de Deus agora. Seja batizado, inundado. Venha a alegria, venha a força. Saia o temor, a dúvida, a apreensão, o cansaço, a depressão, o marasmo. Porque você vai dar a volta por cima. Em o nome de Jesus, e que assim seja, Deus te abençoe farta e poderosamente. Eu te aguardo para a oração da meia-noite. E a palavra do dia, a oração do dia, vai ser fortíssima. Deus tem um encontro com você. Coloca o seu despertador. Porque às cinco horas da manhã, Deus vai te entregar algo extraordinário. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.